É caso para dizer, para tudo. E de facto ninguém agora, parece que vai aparecer ali. O ar imponente. É verdade, é tranquilo. A beleza. Grande momento, aí vem ele. Quer fazer parte do jogo. Canal 11 acompanha a Liga de Revelação e não só. Algum cuidado, o mais importante aqui. Isto é um avançado difícil de marcar. É um avançado difícil de marcar. E foi embora.